Fala aí, galerinha! Tudo bem com vocês? Eu sou a Grecia Silva, sou professora de Física no Unacadme Brasil e hoje eu vim trazer para vocês uma dica muito bacana. Nesta aula vocês vão aprender como estudar Física para o Enem em 10 passos. Este ano o Enem vai ser aplicado nos dias 5 e 12 de novembro. Então fica ligado nos 10 passos de como estudar Física para o Enem. Beleza? Bora começar! O passo número 1 é fazer resumos. A gente tem tanto conteúdo para estudar há tão pouco tempo da prova que aí os resumos acabam se tornando nosso best friend. Então você lê o seu livro-texto, a sua apostila ou então o material na internet e faz um resumo. Se você não sabe como fazer um resumo, então se liga. Primeiro você lê o texto. Lê de forma superficial, só por cima, só para ver o que é que o texto está trazendo para você. Depois você ressalta o mais importante. Esse ressalta que eu digo é fazer uma segunda leitura e aí você busca nessa segunda leitura os pontos mais importantes. As palavras-chave... Para você ressaltar você pode usar marca-texto, pode usar lápis de cor, pode usar giz de cera... Não, giz de cera é algo muito infantil, né gente? Mas nada melhor do que despertar a criança que existe dentro de você. Cuidado para não ir sublinhando tudo o que você vê pela frente, tá? Tem que ser somente os conceitos mais importantes, as palavras-chave... Sublinhou, agora você vai organizar as ideias. Você pode fazer duas perguntas para você mesmo. 1. O que está sendo dito no texto? 2. Como eu explicaria isso para alguém? E aí você começa a escrever com as suas palavras. O resumo está pronto. No passo 2 você vai destacar as grandezas e as expressões matemáticas. Para cada resumo que você fizer, você vai destacar a expressão matemática daquele conteúdo. Além disso, você vai identificar a grandeza física envolvida juntamente com a unidade de medida. A unidade de medida, gente, é muito importante. Você não pode confundir, não pode esquecer. E uma dica muito bacana para você que tem dificuldade de memorizar as fórmulas, né? São chamadas macetes. Quando eu era professora do Estado, eu sempre dava os macetes para os meus alunos para eles memorizarem as expressões matemáticas de um jeito mais fácil. O macete mais conhecido é o da fórmula sorvete. O sorvete te lembra alguma coisa na física? Sim, a equação do NRO. Uma fórmula que mede o tempo, espaço e a velocidade. Física me assusta. Se você pegar as iniciais da frase Física me assusta, você vai encontrar FMA. E FMA lembra a segunda lei de Newton, que diz que força resultante é igual a massa vezes a aceleração. E também tem o macete de quem matou o lampião. Tu já viu este? Quem matou o lampião? Se você pegar as iniciais de cada palavra dessa frase, quem matou o lampião, você vai ter as iniciais Q, M e L. E aí, você vai lembrar que Q, M e L está na fórmula que calcula a quantidade de calor. Então, você vai escrever essas expressões em folhas autoadesivas, tipo essas. E aí, você sai colando pela casa. Cola na geladeira, no fogão, na porta do quarto, no banheiro. E quando você passar em frente, você sempre dá uma olhadinha, tá? Não adianta de nada você colar e deixar lá, sem olhar. Então, você cola e toda vida que você passar em frente, você dá uma olhadinha como que nunca é nada. Quando você chegar no Enem, você vai saber todas as expressões matemáticas da Física e da Vita. O próximo passo é construir mapas conceituais. Construa um mapa conceitual para relacionar conceitos vistos quando você fez o resumo. Os mapas conceituais facilitam demais a aprendizagem. O passo quatro é o meu preferido e você vai resolver problemas. Até aqui, você já revisou o conteúdo, você já memorizou as expressões matemáticas, já construiu os mapas conceituais. E quando você constrói mapas conceituais, você adquire uma capacidade de relacionar conceitos na Física. Então, agora, vamos resolver probleminhas, bebê. Chama no probleminha, bebê! Então, o que você vai fazer é pegar uma questão, vai ler os enunciados, os dados das tabelas, dos gráficos, das figuras, do que tiver na bendita. Vai destacar as grandezas físicas envolvidas, as suas respectivas unidades de medida. Reuniu todo esse leque de informações, então agora você vai tentar relacionar os conceitos que você aprendeu até agora. E se for necessário, se não for uma questão apenas de conceitos, então você vai aplicar uma expressão matemática. O passo cinco trata de variar a dificuldade da questão. Você tem que variar os níveis de dificuldade, você tem que começar com as questões fáceis. Nas questões fáceis, você tem que aplicar diretamente um conceito ou uma expressão matemática. Depois parte para as medianas. Nas questões medianas, você tem que interpretar o enunciado juntamente com os conceitos e com as expressões matemáticas. E aí depois você vai para as difíceis. E nas questões difíceis, você tem que compreender o contexto apresentado no enunciado e relacionar esse contexto com outras áreas da física. E também partir para outras expressões matemáticas, outros conceitos. No passo seis, você vai evitar a calculadora. Não é só porque ela é proibida nos principais vestibulares do país. Mas é porque esquecendo a calculadora, você pode adquirir agilidade na hora de resolver os cálculos, né? Operações numéricas. E percebe outras possibilidades sem pra ficar uma resposta. Então joga a bichinha no mato. No passo sete, você vai praticar diversas formas de resolver uma questão. Principalmente na física, existem várias formas de você resolver uma mesma questão. Então decorar ou memorizar as expressões matemáticas não é o suficiente. Você tem que praticar diferentes questões. E que essas diferentes questões exijam diferentes estratégias de resolução, tá? E aí você vai aumentando a sua bagagem de conhecimento. No passo oito, você vai estudar física moderna. A física moderna, infelizmente, ela quase não é abordada no ensino médio. E às vezes nem é abordada no ensino médio. Mas é um tema recorrente. Ele está sempre presente nos vestibulares da vida. Então você tem que fazer uma abordagem mais teórica. No passo nove, você vai comparar versões. Geralmente em sites de cursinhos ou então de vestibulares. Eles disponibilizam a resolução de questões de vestibular, das últimas provas, etc. E aí você pode tentar resolver essas questões. E você pode comparar a sua resposta com a resposta dessa fonte. Se você faz cursinho, fique muito ligado na forma como os professores resolvem as questões, tá? E aí procura uma maneira de aperfeiçoar essa resolução, beleza? No passo dez, você vai fazer exercícios resolvidos. Você vai estudar problemas já resolvidos. Observando a estrutura de resolução, a estratégia que foi utilizada. Gente, os problemas de física, eles não são resolvidos com as fórmulas, né? Como vocês chamam fórmulas, não. A física não é feita só de fórmulas, né? Nem de massetes. Massetes é só para dar uma forcinha para vocês. Os problemas de física, na verdade, eles são resolvidos com fundamentos de física. Raciocínio, em alguns casos, com ajudinha da matemática. Se você gostou desse vídeo, compartilha nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no WhatsApp, onde você quiser. Compartilha com os amigos, com a família, com os professores, com todo mundo. E se você tem alguma sugestão, comenta aqui embaixo o que você quer que eu aborde nos próximos vídeos. Se ficou alguma dúvida, ou você quer mais detalhes de algum passo, você também pode entrar em contato comigo. Comenta aqui que a gente conversa. Dá uma olhadinha também no canal, na casa, no Brasil, no YouTube e se inscreve. Já tem vários vídeos meus lá, vários cursos disponíveis. Tem cursos de calor, tem cursos de lei de Newton, tem cursos de energia em movimento, trabalho. Tem de outras professoras e de outras matérias também. Você só não se prepara para o vestibular e de graça se você não quiser, tá? Não tem desculpa, beleza? Muito obrigada por ter assistido até aqui. Te vejo na próxima. Tchau.